Olá, meu nome é Geo Okamura e a gente veio falar do Currículo Paulista da Disciplina de Educação Física. Essa aula é para o primeiro ano do Ensino Médio, no volume 2 da atividade 3. Dentro da apostila, eles pedem para a gente praticar sobre os movimentos cíclicos e acíclicos. Eu trouxe aqui o que está dentro da apostila, são seis itens, e eu vou dar algumas dicas do que a gente considera os movimentos cíclicos e acíclicos. No voleibol, eu vou trazer cinco fundamentos. Então, a gente vai falar sobre saque, recepção, toque, manchete e corte, que é o ataque. Tudo bem? Então, assim, o saque, quando você treina, o mesmo do jogo, ele pode ser considerado um movimento cíclico, porque você sempre vai tentar realizar da mesma maneira. Diferente já da recepção. A recepção, como você não sabe onde a bola vai do saque, ou mesmo a força que ela vem, você vai sempre considerar a recepção um movimento acíclico. Já o toque, se for bem feito, bem executado, ele pode ser cíclico, ou uma finta do jogador, do levantador, sendo acíclico. Então, tem que tomar muito cuidado, que no geral, o movimento de levantamento do vôlei, ele é acíclico. E o corte também, porque não é sempre que ele vai conseguir executar esses movimentos. Durante os treinamentos, é comum que a gente faça treinos cíclicos, que eles sempre têm que repetir os mesmos movimentos. No basquete, a mesma coisa. Então, por exemplo, o primeiro fundamento é o drible. Então, você chega e vai o quê? Tentar bater a bola. Quando você leva a bola em linha reta, em um compasso, ele é considerado realmente um movimento cíclico. Ele é muito comum dentro de um jogo. Já os passes de peito, ou picado, ou por cima, eles já são considerados acíclicos, porque às vezes você não sabe por onde vai passar a bola. A mesma coisa. O corta-luz, ele não é considerado um movimento cíclico, porque você fica parado. Então, quando a tendência é você ficar parado, você não está realizando um movimento. Então, ele não chega nem a ser cíclico, nem acíclico. Já o arremesso depende da jogada. Por exemplo, quando você recebeu a falta e vai fazer um lance livre, já é comum você ter um movimento cíclico. Sempre realizar os mesmos movimentos durante o lance livre. Diferente de um arremesso durante o jogo, ou mesmo de três pontos. No treinamento, é comum você sempre fazer os mesmos movimentos cíclicos. Por exemplo, o arremesso de três pontos vai ficar em uma determinada posição. E aí você vai tentar sempre repetir os movimentos. Tudo bem? O handball é a mesma coisa. Quando a gente está parado e passa sempre para as mesmas pessoas, que também é muito comum, a gente considera esse movimento cíclico. Quando a gente vai arremessar para o gol também, é considerado um movimento cíclico como o movimento do lance livre do basquete. A diferença é na hora da soltura da bola, mas o movimento geral é cíclico. Então, ele sempre repete no tiro de sete metros, como no pênalti no futebol que a gente vai falar daqui a pouco. Eles são movimentos considerados cíclicos, porque ele sempre vai tentar repetir da mesma maneira. Quando o goleiro repõe bola, ele não repõe em um movimento cíclico. Normalmente, ele vai sempre repor de uma maneira diferente em cada reposição. O futebol é a mesma coisa. Então, quando dois jogadores estão no treinamento, ou vai levar a bola em linha reta, ou vai tocar para a pessoa e retornar a bola para você, esses movimentos são considerados cíclicos. Movimentos cíclicos são as fintas, são no futebol os dribles, e esses tipos de movimentos fazem com que tenha essa dinâmica no jogo. As lutas. No geral, no treinamento, é muito comum ter movimentos cíclicos. Então, por exemplo, no boxe, a pessoa vai lá no saco de pancada, que é o pequenininho, e vai fazer sempre os mesmos movimentos, girando o pulso. Mesma coisa no taekwondo, que a pessoa vai lá e treina chute, e ela vai sempre tentar movimentar, fazer os mesmos movimentos. Igual o encaixe da luta de judô. Então, sempre isso a gente vê que são os movimentos cíclicos, mas que durante a luta elas vão modificando. Então, são vários tipos de movimentos que você treina, para na hora do combate você utilizar da melhor maneira. O treinamento pode até ser cíclico, mas na hora da luta, dificilmente a gente consegue um movimento cíclico natural. Tudo bem? As danças, elas têm uma função interessante. Então, quando a gente fala de danças tradicionais, que são valsa, ou mesmo danças lentas, a gente até considera movimento cíclico, porque você acaba repetindo sempre os mesmos passos. Danças coreografadas, tecnicamente, são danças cíclicas, porque você treina na hora da apresentação, fazer todos os movimentos que você decorou durante o treinamento. Mas a gente sabe que é um movimento cíclico, porque exige muitos tipos de movimentos para a execução durante uma apresentação. Tudo bem? Gostaria muito de agradecer a sua participação. Então, curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal. Muito obrigado!